Olá, o meu nome é Cláudia e este é o canal A Minha Que Aima Livros e estou aqui para falar de um livro que li no Coglo, chamado Irmã de Frogo, de Goss Smilevski. O livro existe à venda no site book, por 14 euros, sensivelmente, e é da editora Alfabuara. No e-book ele tem 225 páginas, foi vencedor do Prémio da União Europeia para a Literatura em 2010 e diz aqui uma citação do Wall Street Journal, um livro chocante. Esta é a capa do e-book. Desde que vi esta capa a algures na internet, em alguns blogs, eu decidi que queria ler este livro, não me perguntei porquê. E eu comecei então a ler o livro, sem saber praticamente nada da história, só que no início, as primeiras páginas dava para entender que este livro fala ou toca no assunto Holocausto. Eu gosto muito desse tema, gosto muito de ler livros sobre esse tema e pronto, fiquei contente. Mas como tinha lido há pouco tempo Beatriz e Virgílio, de Ian Martel, que também toca nesse assunto, eu fiquei assim, ok, vou ler mais um livro sobre o Holocausto. São livros que normalmente me deixam triste, muito pensativa, e não sabia se estava na hora de voltar a ler um livro sobre o assunto, tão rápido, não é? Mas pronto, decidi então seguir com a leitura, e ainda bem que o fiz. Então, quem é Fro? Fro é o filósofo, o psicanalista muito, muito conhecido. Não sei se já ouviu falar sobre a interpretação de sonhos de Fro e de várias teorias. Eu não sei nada, nada sobre Fro, sem ser aquilo que normalmente vejo por aí. Há alguns blogs que eu sigo, que muitas vezes falam nas suas teorias, e até acho bastante interessante. Mas nunca estudei, nunca aprofundei o meu conhecimento em relação a isso. Portanto, sou uma ignorante em relação ao assunto. Mas há aquela curiosidade, não é? Há sempre aquela curiosidade de querer saber um bocadinho mais. Então, este livro vai falar... Este livro, tenho que dizer já que é ficção. É ficcional, não é? A irmã de Fro vai contar a sua vida, e claro, a vida também de Fro. Em 1938, numa Áustria ocupada pelo regime nazi, Fro vai receber um convite para poder sair e escapar ao destino trágico que normalmente acontecia àquelas pessoas, iam para a hora de campos de concentração. Só que ele, de 16 pessoas que têm de escolher para ir com ele e salvar, ele salva um monte de gente, o médico, a família do médico, mas não salva a sua irmã. Não salva. E há um bocadinho, começa logo por ser chocante essa parte inicial. E, claro, desperta a curiosidade do leitor em saber porquê que ele salva tanta gente e não salva a própria família. Esta história é contada pelo lado da irmã e pelo ponto de vista da irmã. Portanto, logo aí vamos sentir compaixão por aquela irmã, porque é que ela foi deixada para trás pelo próprio irmão. Fro tem quatro irmãs e nenhuma delas a salva por ele. Esta história é contada por uma das irmãs chamada Adolfina. Então, vamos conhecer a história dela do seu ponto de vista. Ela vai começar desde a infância. E, olha, eu fiquei de coração apetado ao ler a maior parte das páginas. É um livro triste, angustiante. Depois, lá no meio, também tem muitas teorias. Tem teorias sobre a maternidade que eu achei muito, muito interessante. São teorias de Fro, psicanálise. E quem gosta do tema vai gostar muito dessas partes. Vai deliciar-se, porque tem realmente muita, muita filosofia. Para além das partes da vida de Adolfine e de Fro, o que é que aconteceu em relação ao amor, à família, como é que eles foram para os campos de concentração, o que é que aconteceu no final. E é um livro muito, muito intenso. É um livro completo, muito bem escrito. Eu adorei a escrita. Fiquei maravilhada. Gostei muito de ler este livro. E quero partilhar convosco algumas partes que eu achei muito, muito interessantes. Esta aqui. Existem pessoas que não conseguem suportar a realidade da dor e entram em um mundo completamente inventado. Perdem-se em seu sonho interior, no qual a lâmina não está apenas encaixada, mas fundida na própria faca da dor. Eu gosto de livros que retratem o interior do ser humano, mexam com os sentimentos, com as emoções. Este é um bom livro. Outro. Esta também é uma divisão da natureza. A mãe é que carrega a criança dentro de si, antes do nascimento. A criança se nutre do seu corpo antes e depois de nascer. E depois, a partir aqui desta citação, existe todo um decorrer sobre o que é a maternidade, o porquê da mãe é que se dedica mais tempo à criança, porque é que não é dividido o tempo entre o pai e a mãe. E eu gostei muito, muito, muito de todas as teorias e à volta disso. Portanto, está aqui. Aquilo que eu estava a dizer. Hoje, tanto, os homens quanto as mulheres devem trabalhar, mas também se ocuparem os filhos da mesma maneira. Mas, de facto, não é o que acontece. São as mulheres que ficam em casa com as crianças. Portanto, isto é só um promenor no meio de tantos outros em relação a várias divagações que ele faz sobre a maternidade. Porque nós vamos ver todo o lado pessoal da irmã, da Adolfine, mas depois também vamos conhecer um bocadinho das motivações, da doença, do percurso que o Fro faz. Também é interessante ver. Como disse, eu gostei muito de ler este livro. Gosto de livros que aprofundam um bocadinho a nossa mente, os nossos sentimentos. E deixem a pensar. Este livro, sem dúvida, que faz isso muito bem. Não se foca no holocausto, ao contrário do que estava à espera ou daquilo que demonstra no início. não. É bastante leve, não aprofunda isso. Aprofunda muito mais as emoções, os sentimentos do ser humano. Este livro, portanto, olha, outra parte sobre a maternidade. Mesmo as mães mais atenciosas que conheço dividiriam com os pais os cuidados com os filhos. Esse desejo não significa que uma mãe ama menos o filho, mas apenas que a mulher também precisa de um pouco de tempo. Portanto, quem é mãe, eu acho que vai gostar. Vai gostar muito do livro. Eu gostei muito, sobretudo dessa parte. Depois o livro tem partes um bocadinho mais chatas sobre a psicanálise. Quem não entende, ou como eu, e quem não é entendido no assunto, não vai, se calhar, aproveitar tão bem o livro, diria, acho eu, pelo menos, e não vai perceber tantas coisas. Eu, pelo menos, não percebi algumas. Não percebi algumas, não é? E depois existe aqui uma relação entre ela e a mãe que é perturbadora para o leitor, para quem está a ver, e há uma frase que a mãe diz várias vezes que, sinceramente, é arrepiante e custa-me muito estar a ler aquilo. E depois nós também vamos tentar entender o porquê dessa mãe tratar assim sua filha e muitas outras coisas. O livro é muito, muito bom. Acho que é uma leitura a considerar para quem gosta do assunto. Embranto, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não sei se consegui transmitir a essência do livro, o que é que o livro, a leitura, me transmitiu. Mas pronto, tentei, não é? Tentei, pelo menos. Fica então a minha sugestão de leitura. Beijinho, até o próximo vídeo.